Música O Conselho do Ministro do Nubealau e Quartane Governa autoriza o procedimento a previsionamento do caráter urgencia o disosa combustível da central elétrica betano o objetivo de garantir o funcionamento central elétrica no fornecimento de energia para o povo. E a Sorumutune Mós analisa a apresentação o se ministro de Juventude e Desporto, Arte e Cultura com a iniciativa onde cria a Comissão Reguladora Arte Marciais a nesta entidade de administração direta-estado e a autonomia técnica. Além de Né, o governo Mós delibera o de fó tolerância de ponto e a lorongro anulores em rito fulangné para funcionar o agente no trabalhador de administração direta-estado tanto o central que a desconcentrada o Sira no Mós organismo de administração direta-estado nian onde facilita a participação da população nian e a eleições para a liderança comunitária. Bevida Ximedes, Adarito Ximedes, GMN Mós organismo de administração direta-estado nian e a eleições para a liderança comunitária. Tchau! Obrigado.